Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É assim a gente vem pra ver A tristeza vem e sobe A gente desce O coração demonstra infantes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tal como os pais a sonharam Capizades para se perceber Jesus Quero que você o receba E aí perceba Só de amor da vida Pode se viver Você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh É aí 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 Amém.